A gente conversa agora com a Regina Torres, ela é a Miss Plus Sais, Mato Grosso do Sul, viu gente? É isso mesmo, é uma treslagoense e agora ela vai participar de um concurso nacional. É com ela que a gente conversa agora ao vivo. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. Bom dia, estou muito grata pelo convite. Estarei indo representar a nossa cidade com muito orgulho e mostrar a nossa cultura, a nossa representatividade, as mulheres guerreiras que são do nosso estado. Bom, você hoje é representante de Mato Grosso do Sul nesta categoria, você participou do concurso e foi eleita, foi quando? Isso, em 2019 para 2020 eu participei do concurso, no qual eu me tornei Miss Plus Sais MS. Esse ano eu fui aclamada para poder estar indo, porque o ano passado não houve concursos, e esse ano eu fui aclamada e estarei indo para Manaus representar o Mato Grosso do Sul, porque eu já era Miss Mato Grosso do Sul. Que maravilha! E vai ser quando esse concurso em Manaus? Dia 7 começa o confinamento, até o dia 9. O que significa para você esse concurso nacional, essa participação, Regina? É o poder da mulher, pois antigamente as mulheres plussais, mães, não poderiam sonhar em ser princesas, em representar um estado, a não ser as mises convencionais. E hoje, com a quebra dos paradigmas do padrão, nós podemos representar, podemos mostrar que somos mães, que somos mulheres fortes, e que o nosso corpo não tem que ser valorizado, e sim nosso caráter, nossas atitudes. Eu fico até emocionada toda vez que eu falo, pois é muito difícil. Sempre fomos criticadas por nosso corpo, pela nossa estética, e não valorizadas pelas nossas características, que é ajudar o próximo, o nosso caráter. E isso eu venho mostrando com o meu comportamento, ajudando a sociedade, e agora com o poder das mulheres plussais. Estão alavancando desfiles de passarela, mostrando que nós somos capazes de realizar qualquer coisa. É verdade, com certeza. E também para mostrar, porque a maioria das mulheres tem que acabar com aquele padrão, que a mulher tem que ser assim, tem que ser magrinha, tem que ser alta. A mulher é do jeito que ela quer, do jeito que ela se sente bem, né? Isso. Nós temos, cada uma tem o seu jeito. Nosso poder é único, então nós temos que seguir o nosso coração, cuidar da saúde. Eu sempre prezo muito, pois eu amo dançar, tá? Eu faço caminhada, mas eu não me cobro me comparar com outra mulher. Se eu tenho uma celulite, é claro, eu vou caminhar, me ajudar a ter uma aparência boa. Só que eu não vou ficar me cobrando o tempo todo, comparando com outras mulheres. Cada uma tem o seu jeito. Hoje as mulheres estão entrando em depressão, são mulheres que não conseguem nem ter um relacionamento com o seu próprio marido por vergonha do seu próprio corpo. De tanto ele ficar comparando com outras mulheres. E é justamente isso que eu mostro. Eu mostro que quem te amar, vai te amar do jeito que você é. Da sua forma física, não vai exceder o seu valor que você tem por dentro. Então, se você se ama, você vai aprender a se respeitar e vai mostrar o seu empoderamento. Você tem que se respeitar para outras pessoas se respeitarem. Porque se você ficar deprimida, as pessoas não vão te olhar com outro olhar. Então, eu mostro isso para as pessoas. Eu sou uma mulher plus size, mãe, e que agora busca realizar o sonho que é ser Miss Brasil plus size. Quando eu era criança, participei de concurso, nunca ganhei. E eu era magra. Só que hoje, sendo gorda, mãe, eu mostro que eu me sinto na minha melhor fase. E eu mostro a autoconfiança da mulher real. Porque ser real hoje em dia está muito difícil, porque as pessoas não valorizam. Mas eu tenho o meu valor e eu mostro para as pessoas que elas têm que se valorizar. E é isso que eu estou indo representar. A nossa cultura, a nossa beleza individual, a nossa característica. E com minhas celulites, mas eu me cuido e incentivo as mulheres a se cuidar. Mas eu estou indo lá. Isso que é bacana, né, Regina? A gente vê a importância desses concursos, a importância de preparar as pessoas. E a gente vê que você é uma pessoa bem preparada, que tem conhecimento do papel que exerce. Não só pela questão de estética, de ser bonita ou não. Mas o fundamento disso tudo, esse conhecimento que vocês buscam para passar para outras pessoas, isso é muito bacana. Muita gente precisando, inclusive, ouvir essas palavras suas nesta manhã, viu? Ai, muito obrigada. Hoje a gente precisa mostrar a força das mulheres. Elas estão sempre se comparando, até às vezes, mais do que os próprios homens. Elas ficam se julgando, se comparando e esquecem que ela é linda. Então, eu faço o bronzeamento, mostro lá que podemos, sim, fazer o que nós sentimos à vontade. E fica aquela marquinha maravilhosa. Fui muito criticada, né, por me expor assim. Só que eu vejo a importância de mostrar para as pessoas que a gente não tem que ir pela sociedade preconceituosa. A gente tem que fazer o que a gente sente bem. Então, eu vejo que mais pessoas precisam entender isso. Então, eu não desisto, eu não ligo para as críticas. Meu marido me apoia, minha mãe, minha sogra. Então, eu tenho aquela base que me ajuda. Os meus filhos sonham junto comigo. Eu não consegui muito patrocínio financeiro, mas o meu marido está ali me ajudando. Minha mãe, minha sogra, os meus verdadeiros amigos me ajudando com rifa, ajudando a vender, compartilhar. Então, esse momento foi maravilhoso para mim. E eu estou indo muito grata, com o coração muito grata para Manaus, né, vou mostrar o meu melhor. Eu quero muito trazer essa coroa, mas eu sei que eu vou lá com o coração limpo, sabe, com o coração, com energia positiva. Pois eu sei a luta que eu tive para estar até ali. E agora, dia 6, eu embarco, dia 7 já começa o confinamento. E eu já peço para vocês curtirem minhas postagens que eu irei fazer, né, do concurso. E os pontos de curtidas já valem para a grande final. Qual que é o seu Instagram, Regina? É, Regina Torres Oficial. Tá aí, gente. Então, vamos curtir. Uma Três Lagoense vai representar a cidade, viu, Regina? A gente quer agradecer pela tua presença, né, por essa autoestima que você tem. Que essa sua autoestima contagie outras mulheres, outras pessoas que possam ser assim também, empoderadas. Sucesso para você. E quando você chegar com a coroa, sem a coroa, vem aqui para a gente bater um papo novamente, tá bom, minha querida? Eu venho, sim. E eu já quero agradecer os meus patrocinadores também, que estão me apoiando. Cada um de vocês está sendo fundamental para o meu crescimento e para a minha ida para Manaus. E isso é grato. Depois eu faço uma postagem com o nome de todos vocês. E gratidão por tudo. E espero muito trazer essa coroa para o nosso Estado, mostrar o nosso poder. Vamos estar na torcida por você também, viu, Regina? Muito obrigada. A gente conversou com a Regina Torres, que é Miss Plus Size.